Fala, guys! Tranquilo aqui, galera? Aqui é o mais um vídeo. E hoje eu tô trazendo pra vocês mais um tutorial de World Flipper Pinball Gacha RPG, tá ligado? Pinball Gacha RPG, pra mim é muito engraçado isso. Mas vamos lá. Eu vou trazer pra vocês um tutorial dessa vez de quê? De itemização armamentos. Primeiramente, por que eu vou trazer isso? Eu não sei, tá ligado? Mas eu tô trazendo aqui pra vocês que é o seguinte. Você pode ver que eu tenho vários, tenho dois aqui, que são 5 estrelas lendários, armamentos lendários. Você tá perguntando, você sumonou isso, Kai? Não, não sumonei. Isso aqui foi tudo de boss. Eu consegui 3 arcos desse farmando no boss e uma espada dessa farmando no boss, tá ligado? Como é que eu consegui isso? Eu vim aqui, ó, em... deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Em boss battles. E eu... com modo história, eu cheguei até o boss Orochi, que é o mais forte, né? Aparentemente. Aí você vem aqui e tem, ó, as recompensas dele. Você percebe que tem uma recompensa que vai resetar daqui a dois dias e outras que vão se manter até o dia 1 do próximo mês. Perceberam? É aqui que você vai formar os equipamentos. Se você for o time Dark, você vai perceber o símbolo Dark aqui. For o time Luz, você vai perceber o símbolo de Luz aqui. Isso tudo muda de boss pra boss e equipamento pra equipamento. Nesse caso aqui, esse Aminohabakiri é muito boa pra heróis de tipo escuridão, tá ligado? Mas o foco dela em si, né? O foco dela em si é pra personagens que dão Pierce, tá ligado? Wily Pierce, mais ataque buff pra todo o time. E no meu time Dark tem personagem com isso, por isso que é tão boa, tá ligado? Mesma coisa aqui, ó, com esta espada também. Então, o time Dark com aquele heróizão, 6 estrelas, homem, que dá Pierce, é muito forte. Ou então com o que eu tenho lá, o Lin, né? O Dolph, sei lá, o nome daquele cara eu esqueci. Também é muito bom. Você vê que tem outras paradas aqui pra comprar? Mas o que eu recomendo do início é você pegar os seus equipamentos. Se você for de time planta, você tem logo no primeiro boss, aí, ó, item Xenji. Você tem aqui, ó, uma arma que é planta, tá vendo? É interessante, tá ligado? Você pode usar ela aí e com muito pouco farm, você vai conseguir dar Limit Break nela. Vai ter quatro paradas completas dela. Muito rápido. Eu recomendo que se você tiver um time de planta, você tente fazer pelo menos pegar uma. E você pode pegar aqui ainda essas paradas, que vale ainda, ó, Ghost, Elem, tudo isso serve pra despertar o seu personagem, acelerar seu jogo. Não recomendo pegar XP não, tá ligado? Pra mim, XP não é tão importante assim quanto parece, não. Mais importante é você despertar os seus personagens e ter os equipamentos certos. Aí você vem aqui, ó, meu time não é planta, meu time é outra coisa. Vem aqui, procura, ó, ó, esse aqui é planta de novo. Esse aqui é planta, por isso que eu falei, time planta, velho, é quente. Eu já posso pegar, inclusive, ó, eu posso pegar isso aqui, tá ligado? Percebeu como é tranquilo pro cara farmar equipamento? Já é diferente você farmar personagem. O único personagem de 5 estrelas armável aí... Deixa eu só dar uma checada aqui, ó. Você vai perceber, é o... é isso aí mesmo. O único 5 estrelas armável tá no Orochi e é um personagem de planta, tá ligado? Ó aqui, ó. Tá vendo? Então é difícil, cara, é difícil. Você sempre sumona um herói e farma os equipamentos no boss. É isso que eu recomendo. Você vai ter aí... Aí você vai escolher o boss e vai farmar. Aí você vai ter todo dia 3 vezes que você vai bufar os ganhos. E quando você tiver gasto isso, você pode vir aqui e farmar o seu despertar também. 3 vezes pra acelerar o progresso do seu... Isso aqui eu falo em outro vídeo, aí já gera mais conteúdo pra mim, né? Mas aqui o que eu quero dizer é que você vai ter 3 por dia, 3 vezes que você vai bufar, né? Você vai ganhar mais recursos ainda por batalha. Isso é muito importante, tá, galera? Isso é muito importante. E você também vai... Sempre der follow, 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 follow. Mas quando você chegar aqui, ó, em menu, aí você for em... Following e Followers. Você vai ver que tem vários, tá vendo? Tem vários aqui. O que significa isso, velho? Porra nenhuma, tá ligado? Ó lá. No máximo eu vejo que o cara tá usando aqui, ó. No máximo. No máximo. Mas isso significa porra nenhuma. Porém, quando eles forem pro Boys, eu vou clicar aqui, ó, Boys Battles. Ó aqui, ó, tá vendo? Tá vendo isso, ó? Já começaram. Eu fico atualizando aqui, ó, pra ver se tem coisa aí pra eu participar. Tá vendo? E mesmo que você não tenha nenhum follower, eu acho que vai aparecer. Aparece aqui nesse sininho aqui, tá vendo? Esse sininho em branco aqui do lado da minha energia. Aqui eu tô clicando nele, tá vendo? Aqui, quando ele brilha, durante a missão até, você tá no meio da missão. Você pode sair da missão, clicando no sininho. A missão pausa, não acaba. Pausa onde você tava. Você vai pro Boys, gastando muito pouca energia. Vai ganhar recurso do Boys, ajudando o cara lá. E quando volta, você volta pra missão. Então esse jogo tem um sistema que você consegue free to play, conseguir os equipamentos 5 estrelas 100% fortes, roubados. Ajudando as pessoas e também sendo ajudado, né? Participando sempre que tiver notificação. E se for o Boys que você queira participar, vai lá e, mano, vai na porrada. Eu acho que você gasta metade da energia que gastaria você abrindo a sala, né? Quando você entra. Você gasta metade, tá? Então é muito bom. E é isso aí, cara. Você farma equipamentos assim. Eu também tenho outra parada em relação a equipamentos, que é o quê? Você percebe que quando você tem equipamentos... Esses aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui pra dar. Um equipamento repetido, eu não tenho, cara, agora. Mas quando você tem equipamento repetido, você pode dar Meltdown, tá ligado? Aí você quebra, em vez de dar Awake. Eu, eu dou Meltdown em tudo que não vou usar, tá ligado? Tudo que eu não vou usar. Por exemplo, isso aqui, eu não vou usar isso aqui. Eu não posso dar Meltdown. Você tá vendo aqui? E tá maximizado. Esse também. Mas esse daqui eu posso, ó. Eu posso dar Meltdown nele. Eu daria, tá ligado? Mas é porque eu quero ter uma cópia de todos os equipamentos do jogo. Por isso que eu mantenho. Mas se tiver dois desse aqui, vai ter uma parada que vai indicar que eu tenho um reserva. Aí eu dou Meltdown. Meltdown é o quê, ó. Eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar umas paradinhas nele que vão ser úteis para equipar aqui no personagem, tá ligado? Pelo que eu entendi. Aqui em Mana Board, velho, ó. Agora, eu não sei onde, em que momento eu vou ter essa parada. Eu não sei se é quando eu completo a Mana Board do meu personagem que libera. Eu tenho essa minha dúvida aí, cruel. Eu quero saber em breve, né, cara? Até lá, eu tô aqui. Eu vou tentar completar desse meu personagem pra ver. Aí eu trago, de fato, informação completa e concreta pra vocês, né? Mas eu não completei ainda. Vou completar em breve. Mas é isso aí, mano. Então, o tutorial em si de equipamento é esse. Você vê que eu tô equipado pra caralho, velho. Eu tenho dois melhores equipamentos Dark do jogo. E um dourado muito bom também, Dark. que buffa meu time inteiro, velho. Eu não sei. Pra mim, tá perfeito isso aqui, velho. Pra mim, tá perfeito. Ó, tá vendo que eu tenho a paradinha? Porra, isso aqui é muito bom, velho. É muito bom. É muito bom. Eu acho que eu vou liberar essas Max aí dele quando tiver com quatro estrelas ali. Aí eu vou farmando no Boys até conseguir, velho. Vou farmando aqui nesse Boys, ó. Até eu ter todas as cópias desse arco, tá vendo? Falta eu ter 100, né? Eu tenho 7. Eu preciso de 93 agora. Eu acho que eu consigo isso, né? Semana que vem. Ou essa semana. E é muito bom, pô. É muito bom o cara ter essa parada. Acelera o game demais, velho. Acelera o game demais, tá ligado? Mesma coisa aqui. Eu tenho esse que eu posso comprar, mas eu tô querendo juntar pra minha Arum. Essa personagem aqui, tá ligado? Que tá ali no estoque. Mas é isso aí. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês em relação a farm de itens, né? E também outras coisas. Não só foi itens que eu falei. Eu falei de outras paradas aí também. Espero ter ajudado vocês. Tutorialzão rapidão. Próximo tutorial desse jogo vai ser falando sobre o Despertar dos Heróis. Coisas que eu já peguei... Na verdade, não. Perdão, né? Eu vou falar como farmar o Despertar dos Heróis que é aqui nessa sala de evento. Foda-se, vou falar agora. Nessa sala de evento aqui, ó. Você vai ter tudo Despertar de Heróis. Tá ligado? Tudo, ó. Ó. De XP e Mana, que eu não recomendo tanto. Eu foco aqui, nesses aqui, ó. Que você vai fazer. Pra despertar o seu personagem. Aí você fica repetindo o nível 50 várias vezes e vai conseguindo as paradas. É só isso mesmo, tá? É bem simples. Todo dia você vai ter três chances de ganhar mais também. No caso são seis. Três aqui, nesse de evento, nessa parada aqui. E três no boss. Aí depois você vai jogando o modo história. Fazendo as paradas aí. E bao, bao. Beleza? Tamo junto. Vigui com Deus. Adiós. Tchau. 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 Tchau.